E se você pudesse complementar o seu currículo ainda durante a graduação? E se o seu curso de tecnologia fosse muito além do básico? E se você conseguisse acompanhar as mudanças que acontecem ao nosso redor a todo tempo? Com a ajuda da tecnologia, todos os ICI podem se tornar uma realidade hoje. Conheça a Ubiqua, a nova metodologia de aprendizagem da Uni Juazeiro, que chegou para revolucionar de uma vez por todas a graduação. Eleve sua educação a outro patamar, amplie o conhecimento e desenvolva o seu aprendizado. Na Uni Juazeiro, você aprimora, através da Ubiqua, o seu curso de tecnologia com projeto singular TechSchool. Conte com ambiente de aceleração e preparação contínua paralela à grade curricular. Diferencie-se no mercado dominando os conceitos e ferramentas mais avançadas nas áreas de desenvolvimento, engenharia, robótica e inteligência artificial. É hora de viver uma experiência única na sua graduação. Uni Juazeiro. Ser única.